Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã e hoje o vídeo tá bem top, bem legal, estamos mexendo com o nosso touro de rodeio, cia de rodeio Zordã, esse aqui é o touro Negonei e esse aqui é o touro Cupim. E aí galera, cupim gerente, falei errado, a mulher do cupim vai me matar, desculpa aí, é brincadeira, foi sem querer eu errei. Galera, o vídeo tá top, bem legal, porque estamos aqui com o nosso caminhão de trabalho, esse que faz muita diferença na nossa propriedade e a gente vai levar o touro Negonei no confinamento. Bom, vocês que seguem o canal já sabem que a gente tem muitos bois aqui na propriedade e um deles é o touro Negonei que foi pro rodeio e não pulou galera, a gente castrou ele, olha lá a castração, o médico veterinário veio, castrou o touro Negonei porque não servia pra rodeio. E essa aqui galera é a safra nova da cia de rodeio Zordã, todos os touros novos na nossa cia de rodeio, a gente tem uma cia de rodeio, tem os bois antigos, que no vídeo anterior brigou aí, tava brigando, vocês viram, a gente apartou eles e agora deixou só a safra nova. O que acontece? A gente vai levar o touro Negonei para o confinamento, porque ele já tá castrado. Do lado de cá tem a safra nova, a gente vai experimentar todos no RoboCallboy, já experimentamos alguns, alguns pulou, outros não, mas a gente não tem certeza se pode descartar ainda, a gente tá em busca do touro campeão nessa boiada. Quantos bois tem já? 9, 11, 11. 11 touros? 11 de experimento e tem o pretinho que já pulava, né? Já é dos nossos. Então são 12 bois galera, que a gente tá em busca do touro campeão da cia de rodeio Zordã. Desses aqui, todos eles são irmãos, a gente vai experimentar um e procurar o touro de rodeio especial. O mais primeiro tem que tirar o touro Negonei. Funciona assim, a gente mexe com o boi de rodeio e com o gado de corte. De lá, o boi que não pular a gente caça e vai pro confinamento. Vende eles e compra mais boi novo, pra depois pra pular de novo. E assim vai fazendo um ciclo galera, vai fazendo o boi de rodeio, vai fazendo o confinamento, levantando dinheiro, vendendo boi, ganhando dinheiro, vendendo, comprando mais e rodando o boi aí, né Jean? Vai aí pessoal. Bom, bora lá, sem enrolação, vamos levar o Negonei pro confinamento? Bora lá, foi pra engordar. Bora, foi pra engordar que esse aqui já foi descarte. Será que vai ter mais um descarte ali? Bom, não sei. Negonei. Negonei, ô. Vai. Subiu no caminhão tantas vezes? Vai. Negonei, vai. Agora não quer mais. Vai Negonei. Negonei. Caminhão, caminhão. Negonei, vai. Ele acha que vai pro rodeio, agora que ele não vai mesmo. Ou ele sabe que ele tá indo pro confinamento, né galera? Tá difícil pôr ele pra cá. Bom, o Jean vai organizar aqui e pôr ele lá dentro lá. Galera, deu trabalho, mas já está dentro do caminhão. Touro da cia de rodeio, ex-touro de rodeio mesmo. Sim, salabim. Forta, fechou. Tudo na vida é feita de fases. Hã? Tudo na vida é feita de fases. O que você quer dizer? Foi a fase do rodeio, agora é a fase do confinamento. De confinamento, galera. Chegou a vez dele. Já pulou, não pulou. E aí a gente tem que melhorar. A fase dele foi rodeio. Agora a fase dele é confinamento. Ainda ele vai engordar bastante. A gente vai vender e pôr bois melhores no lugar do Negonei. Bom, bora pro confinamento, Jean? Bora. Tá bastante quente, bastante calor, galera. Aí a gente vai levar esse boi lá pro confinamento. Depois a gente volta pra cá. E experimentar os touros de rodeio no robô cowboy. Acompanha. Quem tá chegando agora no canal, já deixa o seu like, se inscreve. Ativa a notificação. E é isso aí. Quem tem boi vai trabalhar, quem não estiver num bairro. E bora aprender a fazer mais com menos. Boi entra, boi sai. Boi não pulou. Vai pro confinamento, pulou, fica em casa. E assim a gente vai girando e a roda gira. E vira uma roda gigante de boi de rodeio, hein? Tá fazendo bastante movimento por aqui. Olha lá. Galera, já vai comentando qual o boi que você acha que vai pular e vai acompanhando aí. Que a gente vai pro confinamento agora, mostrar tudo pra vocês. Daqui a pouco a gente bora. Vamos lá. Aí galera, chegamos no nosso confinamentinho aqui, onde tudo acontece. Simples, mas funcional. Vamos soltar o touro Negunei. Tem que abrir aqui, ó. Confinamento, galera, que eu falo. Não é quando às vezes a gente fala, ah, um confinamento e tal. É confinamento pequeno de... Quantos boi ainda estão agora, já? Não sabe? Treze. Treze? Não, total de cabeça. Treze. Treze tudo? Com os bois tudo? Esse aqui é catorze. Catorze de cabeça agora, galera. Chegando aí, ó. Confinamento simples, mais com menos. Mas, é assim que acontece. Chegou brabo, hein? Ó. Rapaz. Negunei chegou brabo e foi lá. Tá boiado. Vamos chegar ali, galera, e mostrar pra vocês. Quando eu falo confinamento, é o nosso jeito mais com menos. Não precisa... É claro que eu queria ter coxo coberto, aquele montão de silo, ração. E aquele movimento, vinte, cem, trinta cabeças no confinamento. Mas, como a gente tá começando e a gente é pequeno, tem pouca condição, a gente tá aí com quatorze cabeças. Vai fazendo um mais com menos aí. Entendeu? Aí, ó. Mas, já estamos com bastante gado. O Angus tá aqui, que nós castrou ele. É uma engorda devagarzinho, simples. Mas, que funciona. Ó o Angus castrado aí, galera. Tá em recuperação. Tá se recuperando muito bem, graças a Deus. Touro Angus foi pro confinamento. E aqui estão os outros animais do confinamento. Legal. Ó, o Negunei já chegou, já quer enxertar a vaca, mas ele esqueceu que ele é castrado. O Angus já vai pôr uma ração pra eles, eles comerem. Aí, ó. Nosso confinamento simples, mas funciona. Faz a diferença. Esse mental também tá cicatrizando. Vamos ver se o Negunei vai pegar coxo fácil. Vem, vem, vem. Ei, o Negunei é bonito, hein? Que pena que ele não deu rodeio, galera. O touro mais bonito que a gente tinha. Por isso que eu falo, nem sempre o mais bonito é o melhor. Vem, Negunei. Vem, Negunei. Galera, aqui a vaca come duas vezes por dia. Bom, que estratégia. Ele não vai querer vir hoje não, Negunei. Comeu de manhã também, né? O Negunei tá ali, tá assustado. Mas logo ele libera o coxo. Bom, galera, então é isso aí. Nosso confinamento simples, mais com menos. Mais uma vez, com mais um touro novo. Touro Negunei. Negunei, touro Tiringa. Foi do rodeio aí, que não prestou pro rodeio. Esses outros também, ó. Agora eles estão aí. Tiringa tá engordando, tá bem bonito, tia. Beleza? Agora o Negunei vai engordar, vai trabalhar aí. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aqui o like. Se inscreva no canal, ativa as notificações. Ó o Negunei lá. E agora, galera, no próximo vídeo a gente vai pro rodeio. Experimentar os touro de rodeio da sede de rodeio zordã. Vai, tá comendo já? Aí, Negunei, gente, tô comendo. Bom, galera, muito like, muito vídeo. Até o próximo vídeo. Bora experimentar os bois. Se não for lá, mais boi vai vir mais pro confinamento aqui, beleza? Muito like, muito vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.